Olá, bem-vindos de volta ao canal Má Perfumes e Perfumes. Meu nome é Marília Honoura, sou uma brasileira morando nos Estados Unidos. E neste canal nós falamos sobre perfumes fragrâncias e tudo mais, que cheira muito, muito bem. E esta daqui é a minha bandeja de perfumes do mês. Sim, no começo do mês de julho eu fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Começando para vocês os perfumes que eu ia dar destaque no mês. Isso não significa que eu não usei perfumes fora desta seleção. Mas significa que eu dei importância, que eu dei mais atenção para os perfumes que estavam aqui. As categorias eram perfumes brasileiros, perfumes que eu estava morrendo de vontade de usar e perfumes que eu estava em dúvida se eu ia querer ou não. Neste vídeo eu vou fazer uma recapitulação, falar um pouquinho para vocês dos perfumes e como foi a experiência de usar cada um. E também vou mostrar para vocês o que eu vou usar na primeira metade do mês de agosto. Porque eu descobri que bandejas mensais para mim são um pouco longas demais. Então vamos lá, essa introdução já está comprida demais. O primeiro que estava aqui nessa bandejinha que eu estou morrendo de vontade de usar foi o meu flora botânica da Balenciaga. E como vocês podem ver, ele acabou, gente. Tem só uma gotinha aqui que o canudo não chega, que o canudo não alcança. Ele acabou. Eu usei esse perfume com muito gosto, muito prazer. Só que eu também contei para vocês em um vídeo de usados da semana que eu fiz em julho que esse perfume aqui, ele acabou perdendo um pouco das notas mesmo, sabe? Eu já não estava mais conseguindo sentir, por exemplo, a nota de menta. Que é uma das notas mais gostosas desse perfume. Então, esse perfume, ele já estava assim, um pouco degradado. Que é uma pena, porque eu amo muito esse perfume. E não, não voltaria a comprar esse perfume, muito pela marca, né? A Balenciaga, no ano passado, esteve nas notícias. Se você quiser saber mais, dá uma pesquisada. Mas também por conta disso, por ele não ter envelhecido bem. Talvez eu comprasse um book dele. Não sei, não sei. Falando em acabados, eu também terminei o meu Eniangores. Ai, gente, como é uma super perfume. Como é, como eu amo esse perfume. Nossa, gente, ele é muito maravilhoso. Uma nota de coco cremoso. E também um floral branco gostoso. Só que ele é muito fácil e ele é apropriado para o verão. Eu também sinto um pouquinho de sal nele. Mas é bem pouquinho, não fica, não chega nem perto de nenhum calônia, de nenhum nada. E esse daqui é de certeza que eu vou comprar ele. Esse daqui é de 30ml. Vou comprar ele numa volumetria maior. Porque quando ele começou a envelhecer, né? Ou até dar uma macerada, ele ficou melhor ainda. O outro que eu tinha aqui em destaque era o meu Libre na versão EDT. E esse perfume aqui sempre, sempre, sempre me rende elogios. Ele é maravilhoso. Só que a lavanda dele é para realmente os amantes de lavanda. Porque ele tem uma lavanda bem pontuda. E você vai perceber. E ele não deixa de ser elegante. Eu amei usar esse perfume. Tem uma duração excelente. Outro dia eu dei duas borrifadinhas nele. Pra ir numa feira de empregos, né? Então eu não queria ir com um perfume tão espalhafatoso. E ele foi super bonito. Eu dei duas borrifadas dentro da blusa que eu estava dando. Mas especificamente no meu sutiã. E daí ele ficou só comigo. Mas assim, naquela elegância. E naquele... Esse perfume é bem... Na verdade o que eu estava querendo. Era bem a intenção de uma mulher de corporativo elegante, sabe? E pra mim é a cara desse perfume. Esse perfume tem... A linha inteira tem uma coisa meio de chefona assim pra mim. Adoro. Esse daqui lindo, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de usar ele. Veio dali da bandejinha dos brasileiros. Estou falando de bronze da Febo. O meu bronze, gente, é maravilhoso. Só que nem todos os dias eu consegui usar. Porque estou no verão. E esse perfume, ele é mais outonal. O meu verão não está assim tudo isso, né? Ontem mesmo estava 24 graus. Então, eu consegui usar ele dois dias. Eu amei muito usar esse perfume. Só que você tem que gostar daquele sândalo. Que não é só o sândalo cremosinho, docinho. Você tem que gostar de usar aquele sândalo. Também é um pouquinho mais seco, tá? E vai lembrar bastante uma madeira de sândalo mesmo. Mas ele dura o dia inteiríssimo. Tem uma performance maravilhosa. E um cheiro super gostosinho. Se óbvio. Por isso é o tipo de perfume. Ele é um perfume um pouco mais linear, tá? Ele não vai desenvolver muito, não. E o meu marido não gostou muito desse cheirinho, não. Mas... Ele não gostou, mas eu gostei. Agora, vamos pegar aqui esses pequenininhos. O próximo que nós temos aqui é o Victor & Wofford da linha Magic Dancing Roses. Esse perfume tem a rosa mais, mais elegante da vida do mundo. E é uma rosa seca. A flor que secou naturalmente, sabe? Pra fazer um arranjo bonito. É a rosa que a gente tem aqui. Esse perfume é lindíssimo. Descontinuado. Uma portura no mercado. Então, eu uso ele a conta gotas. E ele também tem uma adoração excelente. Ele é basicamente isso. Uma rosa seca. Que foi, né? Ressecada. E com um levesíssimo dulçor de... Mais uma baunilha. Uma caldinha de baunilha. Bem, 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 bem leve. E não é aquela baunilha gustativa, não. É a baunilha natural. O próximo que a gente já tem aqui é um que neste mês virou... Ou ganhou um backup. Estou falando do meu Dermalone Lavender Coriander. Esse perfume aqui é maravilhoso. Tem aquele... Maravilhoso pra mim, que é um lavanda, né? Ele tem aquela lavanda aromática. Que tem o cheirinho mesmo de óleo de lavanda terapêutico. É o cheirinho dele. Ele tem uma adoração bem legal pra ser um perfume da Dermalone. Ele fica entre seis a oito horas e não dá pra reclamar. Eu uso esse perfume basicamente misturado, tá? Eu não consigo usar ele sozinho porque ele é realmente muito linear. Agora, vamos pegar aqui da bandeja do... Fica ou não fica, né? Esse perfume aqui, que é o meu Mongerlã, The Auditor Eled Blumen Rose. Ele quase foi. Por que ele não foi? Porque o Dermalone salvou ele. Eu tava usando essa misturinha e eu usei, na verdade, duas vezes. Eu gostei muito. Porque o Dermalone deu uma força pra esse perfume. Na verdade, balanceou o Nerole desse perfume. Esse perfume tem muito Nerole pra mim. É por isso que eu tava pensando em me desfazer desse perfume. E ele também não dura muito bem. Então, você passa... Daí, não é já uma experiência maravilhosa. Porque o Nerole dele fica super... Super aparente na minha pele. E daí, logo, ele vai embora. Então, como eu também balanceei ele com aquela lavanda, ele ficou uma coisa mais gostosa e até mesmo mais refrescante. E eu resolvi não me desfazer desse perfume. Mas ele definitivamente não vai ser uma recompra. O próximo que tínhamos aqui é o Roberto Cavalli. Paradiso. Eu amo demais esse frasco. E eu acho que é um dos motivos pelo qual eu tenho tanta dificuldade em me desfazer dele. Esse perfume é uma tuberosa bem forte. E hoje em dia tá durando em torno de 4 horas e meia, 5 horas na minha pele. Então, isso já é uma performance melhor do que eu tinha antes. E eu não sou a rainha da tuberosa. Eu não sou a amante da tuberosa. Então, esse perfume, pra mim, às vezes, ele é muito forte. Eu consegui usar ele muito pouco. Mas quando eu uso, quando eu abro aqui a tampa e sinto o cheirinho, eu amo o cheiro desse perfume. Então, eu resolvi ficar com esse perfume. Porque eu entendi que vai ser um perfume que eu vou usar poucas vezes, mas com prazer. E tá tudo bem. Esse perfume aqui é o meu La Rive. O único La Rive que eu tenho. E é o Omen in Red. E é um dupe do... Ai, meu Deus. Cipassione. Isso. Cipassione. Red. Ai, gente. Vou deixar aqui na tela. Eu sempre me confundo. Essa linha da C é muito extensa. E daí eu acabo me confundindo. Só que foi legal eu ter colocado esse perfume em destaque. Porque eu descobri que eu não amo o perfume que ele é dupe. Eu não amo o C Red. Eu amo a versão Leclat. Que é a versão que não tem patchouli. Esse perfume aqui, ele tem uns seis meses e o patchouli dele agora tá gritando. E eu não consigo com esse perfume. Então esse perfume aqui está já na minha lojinha do Mercari. Que é onde eu vendo os perfumes que eu não quero mais. E se ele não for vendido até o fim do ano, eu vou colocar ele pra doação. Porque é um perfume que eu realmente não gosto. Porque eu não gosto do patchouli desse perfume. Eu não gosto de patchouli, né? Então pra mim fica difícil. O próximo que a gente tem aqui é o meu Prada Paradox. Eu amo esse perfume, gente. Mas ele pra mim não é um perfume de verão. Não adianta. Não é um perfume de verão. Não consegui usar ele muitas vezes. Eu usei acho que ele umas duas vezes só. Mas ele não é um perfume que me dá prazer de usar no verão. Porque ele é um pouquinho encorpado demais. E ele não tem muita refrescância. Na verdade, o Prada Paradox não tem nada de refrescância. Ele tem um floral mediano. Não é um floral opulento. E ele também tem um... Ele já tem um fundo assim de amadeirado adocicado. Ele não é nem doce e nem amadeirado. Mas ele tem... Sabe aquele fundo que... Ele começa a ter já uma substânciazinha? Então eu vou deixar ele pra usar ali naquela época de transição, verão, outono. Que acho que vai dar o mais certo. Ou até mesmo em começo de primavera tá indo. Um pouquinho mais geladinho, mais geladinho tá na época das cores. Eu não consegui usar muito esse perfume. E uma das vezes que eu usei ele, eu usei junto com o meu Livre EDT. E o Livre EDT deu um pau nesse perfume. Esse perfume sumiu, coitado. Este daqui, o meu Idoli Aura. Na versão Aura. Ai, que meu nome é esse perfume, meu Deus. Olha isso daqui, ó. Não preciso nem usar muito dele. Porque ele já acontece na minha pele. Essa nota de sal deixa ele durando o dia inteiro. Também um perfume que eu sempre recebo elogios. Na verdade, eu tô usando esse perfume hoje. E eu saí pra tomar café da manhã com o meu marido. E eu recebi um elogio com esse perfume hoje. Gente, ele é fantástico. Eu não acho que ele é um super flunker do Idoli, não. Aquela rosa, mais leve, aquática. Levemente a calcadinha do Idoli. Eu não acho aqui. O que eu acho aqui é bastante sal. Uma baunilha cremosa, gostosa. Mas é uma baunilha leve, sabe? E, o que mais? Sal, baunilha e tem um floral. Mas não tem um rosado pra mim. Não importa. Amo esse perfume. Acho delicioso. Esse mês eu resolvi tentar usar mais perfumes abaunilhados. E até um pouco ambarados. Nas minhas noites de verão. E deixar de usar só o super ultra fresquinhos. E esse daqui foi um deles. Eu usei bastante esse perfume. Amei, 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 amei. O próximo que eu tenho aqui. Eu usei ele também. Acho que umas duas vezes. Mas, ai, gente. Como eu amo esse perfume. Ele agora tá uma bombinha. Eu não sou o nome de Tommy Girl. E é um perfume já de muitos anos. Acho que esse perfume é desde os anos 2000, se eu não me engano. E uma bombinha de feira. Um perfume bem refrescante. Bem aquático. Ele tem uma performance maravilhosa. Ele tem uma ciagem perfeita também. Eu usei ele pra uma festa da piscina que a gente foi. E outra vez eu não me lembro onde eu usei. E esse perfume agora. Ele tá de pouquíssimas bonitadas. Porque ele está muito forte. Apesar de ser isso. Fresquinho. Aquático. Veraneio. Frutado. E perfume delicioso. O meu Tommy Girl. E aqui temos o meu princesinha. Delinola Rosé. Gente. Ai, esse perfume é muito lindo. Um ano que maravilhoso. Eu acho que esse ano ele tá melhor do que no ano passado. Quando eu comprei. Melhor de performance. Melhor de notas arredondadinhas. Ele tá uma delícia. E esse perfume não é aquela água de rosas bobinha. Ele tem um esfumaçado. No fundo. Como se chama? No fundo. Que é aquela nota que os dolinas têm. Só que esse daqui eu também sinto. Esse esfumaçado pra mim ele tá meio plastificado. Como se fosse uma nota de um plástico mesmo. Sabe? E no começo eu fiquei meio. Ai meu Deus. Será que eu gosto? E hoje eu posso dizer que eu amo. Eu amo essa notinha diferenciada. Então ele é uma água de rosas. Que tem uma notinha meio esfumaçada. E meio... Ah... Meio... É... Meio plastificada. Eu adorei esse perfume. Se você gostou desse perfume. Você também vai gostar do Valaya. Que o Valaya também tem essa pegadinha esfumaçada. Só que eu acho que o esfumaçado do Valaya é ainda mais forte. Porque aqui é a minha menininha que eu estava decorando. Vamos para a minha bandeja Brasil. Nessa bandeja aqui a gente tem o meu... Como que ele chama? Eu sempre esqueço. O Rosa Sublime da Davine. Eu amo esse perfume. Esse daqui sim. É uma água de rosas fraquinha, tranquilinha. Quando eu digo fraquinha assim é aquela água de rosas ralinha que traz uma representância. É gostoso. É fácil de usar. Você pode usar pra dormir. Ele não tem uma performance muito boa. Então eu vou dizer que esse daqui entraria na categoria tipo... Ah... Vou ali rapidinho no mercado. Vou pagar uma conta. Esse é um perfume que ele é ultra versátil. Mas ele é só pra coisinhas assim mais básicas. Porque dessa linha ele é o que tem pior performance. Na minha pele ele vai umas duas, três horas. Meio que uma performance de body splash. E... É isso. Mas eu adoro esse perfume. Eu amo essa linha da Davine. E eu adoro demais esse perfume. Porque ele tem um cheirinho muito agradável. E é muito, muito fácil de ser gostado. Dava pra entrar também em lista de perfumes que dá pra comprar no blind. Perfumes que dá pra dar de presente. Porque é fácil de ser gostado. Uma água de rosas. Se você assistiu algum vídeo aqui de usados. Ou até os meus shorts. Que é onde eu tenho postado todas as semanas o que eu uso. Eu coloco ali os shorts. Faço um minutinho dos perfumes que eu usei durante a semana. Eu não venho aqui no vídeo longo. Toda semana. Mas se você assistiu algum shorts. Você viu que eu usei o meu Nusporale. Todas as semanas. Menos essa última semana. Todas as semanas eu usei o meu Nusporale. Eu amo esse perfume. Estou apaixonada. Vibrada. Enloubecida por esse perfume. Eu já sabia que eu amava esse perfume. É isso. Eu já contei aqui também que o meu Nusporale é o... O meu Nusporale não, né? O meu Nusporale é bem parecido com o Tion Tio Vip Rosé. Eu já contei que eu me desfiz do meu Tion Tio Vip Rosé. E fiquei só com o meu Nusporale. E é isso. E ele é maravilhoso. Eu tenho paixão por esse perfume. Um perfume floral. Que tem um fundo amadeirado. Delicioso. Abocicado. Ultra fácil de ser usado. Na minha pele vira super bem. Eu vou ali umas seis horas com ele aparecendo. Depois na hora sete, oito. Ele já fica mais rente a pele. Uma coisa mais escondidinha. Mas um perfume que é pro dia inteiro. Eu amo, amo, amo esse perfume. O próximo que a gente já tem aqui é o meu Folha de Figo Violeta da Marroga. Esse perfume também é maravilhoso para principalmente o verão. Ele tá começando a ficar com essa nota de violeta um pouco mais forte. Eu também consigo sentir mais as folhas de figo. Esse perfume, ele também tá começando a me trazer um pouquinho. Um pouco de erva doce, sabia? E, na verdade, erva-cidreira, né? Que é aquela compridinha. Um pouquinho disso. Eu acho que seria uma forma bacana de explicar. Um pouquinho de erva-cidreira aqui. Então, ele tá começando a ficar um pouco mais adocicado. Porque, pra mim, assim, não precisava. Porque uma das coisas que eu mais gosto nesse perfume é que ele é quase zero açúcar. E, então, ele é muito fácil de ser usado no verão. E eu sou apaixonada por esse perfume. Ele tem uma duração até que boa na minha pele. E é isso. Pra mim, dessa linha, ele é o melhor perfume. Porque ele é leve, ele é fresco, ele é diferentão, ele é diferenciado. Ele é perfeito pra verão ou estações muito quentes. E ninguém vai cheirar isso daqui. Ninguém vai cheirar isso daqui. Só que você tem que gostar de uma pegada um pouquinho mais... Não vou dizer verde. Ele não é verde, não. Mas você tem que gostar de uma pegada um pouquinho mais natureba, sabe? Porque as folhas que tem aqui... Essa violeta, ela não é a talcada. Ela é uma violeta com cheiro de planta mesmo. Como eu disse pra você, também tem um cheirinho de... Tá começando a ficar com um cheirinho de erva-doce. Oh, meu Deus. Erva-cidreira. Um pouquinho de erva-cidreira. Então, você tem que gostar dessa pegadinha verde. Mas ele não é... Ele ainda não tem um acorde verde masculino. De forma nenhuma. Ele só tem uma pegadinha natureza. Por último, o rei do meu coração. Estamos falando de Expedição da Granado. Esse perfume aqui. Eu já falei que... Se eu tivesse que ter um perfume assinatura. Eu ia desfazer de tudo da minha coleção. Só ia ficar ele. Ele ia ser o meu perfume assinatura. O Expedição da Granado. Um perfume amadeirado, adocicado, com uma nota de limão bem proeminente. Não é um limão gustativo. Não é um limão gourmand. Esse perfume é bem parecido com o Dipsy Water da Byredo. E olha aqui, ó. Só descendo. Só descendo. Tem uma duração maravilhosa. A Granado arrasou nesse perfume. Arrasou nesse perfume. E eu, nossa, sou apaixonada. Ele também não é super apropriado pro calor. Essa madeira dele que tende a ficar um pouquinho adocicada. Mas que não é um sândalo. Ele é um pouquinho demais pro verão. Pra ser sincera. Então eu usei umas boas vezes. Mas usei nos dias mais quesquinhos. Ou nos dias que eu tenho em casa. E como ele também tem uma performance muito, muito boa. Ele pode desandar um pouquinho no verão. Enquanto eu limpo aqui pra gente trazer os perfumes novos. Você deve estar se perguntando. Mas cadê os perfumes que você queria pensar, né? Que pensavam literalmente nesta bandeja aqui. Que você não sabia se você ia se desfazer. Ou se não ia se desfazer. Ou o que aconteceu com eles. Estamos falando do Versace Noir. Estamos falando também do Musk Vanilla. Da Maison Alhambra. E estamos falando do Burberry Hair Intenso. Na versão intensa. Esses perfumes, minha gente. O Burberry. Eu não consegui nem usar, gente. Porque realmente o fundinho dele. Fica cheirando gasolina na minha pele. E não dava, gente. Não era legal. Não era gostoso. Então, eu vendi esse perfume. E ele foi assim, na hora. Tanto quanto os outros. O Musk Vanilla também vendou super rápido. E o meu Versace Criston Noir também foi vendido bem rapidamente. Então, esses perfumes já foram desapegados. E eu não senti falta de nenhum deles. Então, vamos lá. Esta primeira bandeja, hoje vai ser... Em vez de Brasil, a gente vai ter... Estou morrendo de vontade de usar. É o tema desta bandeja. E aqui a gente já tem o Jimmy Too. I want you. Eu amo esse perfume. Um pêssego com baunilha. Delicioso. Delicioso. E vem para ver os resultados da semana. Porque eu vou usar ele como uma misturinha de um dupe da Bath & Body Works. A Bath & Body Works tem uma fragrância que é um dupe desse perfume aqui. E eu acho maravilhoso também. Esse perfume são flores brancas. Mas no topo do topo ele tem pêssego. Depois ele tem uma baunilha aerada, batida, docinha. E depois ele tem flores brancas. Esse perfume é delicioso. Só que ele tem uma perfume assim... Muitinho. Que tá fininho. Mas tudo bem. A gente perdoa. O próximo que a gente vai colocar aqui é o meu Vereda Tropical Noite de Verão. Da Daveni. Esse aqui é meio que um body splash de lavanda. O outro perfume também brasileiro. Estamos falando do Brasil. Da Rositânia Brasil. Esse perfume aqui é um perfume zero açúcar. Super compartilhável. E que até me lembra um pouquinho o Romã. Sabe? E tô morrendo de vontade de usar esse perfume. Nessa bandeja também nós vamos ter o meu Prada La Femme No. Exatamente. Ele é uma versão mais leve. Então dá pra ser usada no verão. E um coralzão branco. Esse daí é potente. Não é pra qualquer um. Aí nós temos o meu La Vie et Belle. O La Vie et Belle. Na versão Soleil Cristal. Que é o meu preferido. Aquela nota de coco. Com meio adocicado. Um produto também. Uma coisa meio solar. Um perfume bem gostoso. E bem braninho. Pra mim ele tem que ser usado no verão. E por último. Esse daqui que vai voltar. Sim. Ele vai voltar por mais um mês. O meu Delina La Rosé. Porque esse perfume. Gente. Ele é feito pro verão. Eu só consigo usar ele no verão. Então eu vou usar e abusar. Nessa próxima bandeja aqui. A gente tem a bandeja É Pra Acabar. Perfumes que já tô quase terminando. E de repente vai terminar esse mês mesmo. Não é um projeto secar frasco. Se terminar terminou. Se não terminar não terminou. Aqui a gente tem o meu Happy Shopper Felicia Roses. Que ele é um rosado atalcado perfeito para o verão. Ele é aquela rosa búlgara. Que ela é naturalmente mais atalcada. E é como se fosse uma água de rosas daquilo. Esse perfume. Ele melhorou imensamente na performance dele. Então eu não sei se necessariamente eu vou conseguir terminar com ele. Mas também não é o objetivo. O meu objetivo é só dar uma usada. E de repente ele já ir embora nesse verão búlgara. E é o mesmo objetivo desse daqui. O meu E-Dol. Esse é o E-Dol da Lancome. Normal. Na versão EDP. Não é o meu E-Dol preferido, gente. A hora que ele acabar ele não volta. Sinceramente. Mas eu amo todos os outros E-Dol. Então esse daqui também. Só um pouquinho. Esse frasco é o de 25ml. Então aqui deve ter o que? Ah, nem sei. E é quando acabar. Acabou. No próximo, é pra acabar. A gente tem o meu Versace Yellow Dream. Não, não. Perdão. Versace Yellow Diamond. Exatamente. Flores amarelas. Ele tem uma corzinha aqui. Que eu acho que é um Narciso. E ela me dá uma cansadinha, sabe? Ela fica meio cans sozinha na minha pele. Mas isso daqui não é um desapego. Eu gosto desse perfume. Ele também tem um limão. E é o limão pra mim dele que... Que salva. Que deixa mais gostoso. Que deixa mais pesquinho. Então ele também. Já tá na metadinha. É um frasco pequenininho. E é pra acabar. Agora. Esses últimos dois. Vocês sabem que eu vou usar com dó, né? Vai acabar com dó. Esse daqui é o meu Girl of Now. Na versão Forever. E ele só tem duas gotinhas. Tão vendo aqui, ó. Só tem duas gotinhas. Eu amo esse perfume. Amo esse perfume. Um maracujá. Ambarado. Adocicado. Mas perfeito pro verão. Pra estações quentes. Vira super bem na minha pele. Esse daqui, ele tá no... É pra acabar. Mas é porque eu quero comprar um maior dele. Eu quero comprar a versão grande. Quando ele terminar, ele vira o próximo grande. E por último, também, terminando na sofrência, vai ser o meu Perfect da Marc Jacobs. Mas esse Perfect também vai acabar pra voltar num frasco maior. Eu amo esse perfume. Ele é lindo, maravilhoso. Um frescor delicioso. Esse perfume pra mim tem um cheirinho de caule. Um caule gostosinho, verdinho. Bem divertido. Eu achei esse frasco lindo, maravilhoso. Essa tampa, divertidíssima. Então, eu tô usando esse daqui. E é pra ele acabar. Eu comprei ele em segunda mão. Então, também, não quero que ele fique... Que ele envelheça muito. Porque ele é um perfume aquático. Ele é um perfume leve. Então, eu não quero que ele envelheça muito. E quando ele terminar, ele vira um frasco grande. Mas na certeza absoluta. Então, essa daqui, a bandeja é pra acabar. Nessa minha última bandeja. Essa última bandeja aqui. Eu vou colocar perfumes que se não estiverem na bandeja, eu não vou usar. Esse é o tema. Se não estiver aqui, eu não vou usar. Então, a gente vai começar com o meu Glamour. Sim, meninas. A pedido de vocês. Usa o seu Glamour pra você aprender a amar. Então, eu vou usar o meu Glamour. Esse daqui é a versão tradicional dele. E ele está aqui. Eu quero realmente conhecer mais esse perfume. Eu acho que o verão, ele é uma boa pedida. Então, ele está aqui. O próximo que eu tenho aqui é o meu Pink Friday, da Nicki Minaj. Esse perfume, eu gosto muito dele porque ele tem uma nota de carambola bem, bem, bem suculenta. Bem gostosa. Mas ele, como ele não tem uma performance muito boa. E hoje em dia eu tenho vários outros perfumes que eu amo muito mais. Eu acabo deixando ele meio de ladinho. Mas eu gosto desse perfume. Quando ele chegou, eu usava ele muito, muito, muito. Então, ele vai voltar aqui. Essa cabeçona. Esse próximo perfume, eu não sei por que eu não uso esse perfume. Porque eu adoro esse perfume. O, como se chama? Coach Blush Floral. E é isso. Eu nunca penso em usar esse perfume. Então, ele definitivamente é o rei dessa bandeja aqui. Se não estiver na bandeja, eu não uso. E eu adoro esse perfume. Um outro que eu sei por que eu não uso é esse daqui. O Loeb Solo Ela. Olha aqui. Esse daqui é a versão Ela. Eu não uso esse perfume porque a cor mesmo já diz. Ele é basicamente tangerina, laranja. Esses cítricos que eu não curto muito. O único cítrico que eu gosto é limão. Então, esse perfume aqui, eu vou deixar ele aqui para usar ele um pouquinho mais. Mas, para mim, ele não é um perfume que assim... Eu vou logo de primeira, então... E, por último, temos o meu Versace Dillon Purple. Lindo, maravilhoso. Eu amo esse perfume, mas... Não amo esse perfume, não. Eu amo esse frasco. Só que esse perfume... Ai, gente. Ele tem uma performance muito ruim. E ele não é nada demais, gente. Ele é um florzinho, fruzadinho, docinho. Ele é sem graça de um tudo. Então, eu nunca penso em usar esse perfume. Porque não tem graça usar esse perfume. Então, eu vou deixar ele aqui. De repente, criar misturinhas com ele. E ele definitivamente é um perfume que, se eu não prestar atenção... Eu não uso, mas eu não quero me desfazer. Porque eu gosto muito dessa linha. E acho que essa linha... Ele tem uns frascos lindos. Eu amo o Versace. Eu não quero me desfazer dele. Pronto. Aí, para terminar, eu vou trazer essas duas canetinhas aqui. Essa canetinha eu já sei que eu amo. Que é a Memp e Alecrim da Granado. Ai, gente. Eu queria tanto, tanto, tanto ter comprado nessa promoção que a Granado fez. Mas, nossa. Aquilo foi, assim... Me faltou coragem. E daí, eu acabei desistindo. Mesmo depois que eles... Ah, depois que eles consertaram, né? Então, eu vou colocar esse daqui para usar. E eu vou colocar também o Belo Pomelo. Para eu conhecer um pouco mais esse perfume. Então, vão ser essas duas canetinhas aqui. E daí, os meus itenzinhos de decoração. Só para deixar tudo bem bonitinho. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande. E lembre-se de acompanhar os meus shorts. Que é onde eu coloco os meus usados da semana. E eu vou decidir. Eu vou decidir se eu vou fazer do mês. Se eu vou fazer só da primeira metade do mês. Fica ligadinho no canal. Se inscreve para você saber o que vai rolar. Deixe o seu comentário. O que você vai dar destaque esse mês. Em vez de ficar comprando, 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 comprando. O que você vai dar destaque na sua coleção esse mês. E usar um pouquinho mais. Tá bom? Um beijo muito grande. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.